Carro Vendez agora aqui na Infiniti Veículos, porque a Infiniti Veículos quer que você comece 2019 trocando de carro. E para trocar de carro, você precisa vir para cá, porque aqui tem ofertas incríveis. Bom dia, Torres! Bom dia! Pareceria com o carro Vendez e Infiniti Veículos mais uma vez. Começo de ano novo com carro novo. Vem para a Infiniti, que a Infiniti Veículos tem. Aqui tem as melhores ofertas. Vale a pena você vir para cá. Olha só a primeira. Eu tenho para você aqui na Infiniti Veículos este Gol 1.0. É com ar-condicionado mais vidro. 2010 é o ano por apenas R$ 17,900. Só R$ 17,900. Olha, pensa num Gol bacana com ar-condicionado por R$ 17,900. É só na Infiniti Veículos. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela e não perde a oportunidade. Agora, olha só. Este Honda Civic, câmbio automático, está impecável. Bem calçado de pneus. O ano é 2007 por R$ 31,900. Eu disse, apenas R$ 31,900. Quer parcelar? Então vem para cá. Vem para a Infiniti Veículos. Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, porque neste momento tem a equipe de vendas da Infiniti Veículos, a loja do Torres, a loja do homem do resto de rico, do filé de boi, que está esperando o seu contato. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você esta Mitsubishi Pajero TR4. É uma 4x4 2013, câmbio automático de R$ 51.000 por R$ 44,900. Só R$ 44,900. E para fazer o financiamento é que é rápido, é fácil. Aqui dá negócio, né, Torres? Vem que aqui dá negócio. Entrada facilitada, tá? Os melhores taxas do mercado a Infiniti Veículos tem. Começa o ano de carro novo na Infiniti Veículos. Vem que a Infiniti Veículos tem. Vem para cá. Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui.